Sai do chão, sai do chão, bota, bota, bota Eu disse toma negona, toma chuteira 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 Eu disse Eva Lumi Abran década Todo mundo da boboca O bebê apurreado, não foi só que nada Mas vai de novo esse bebê, bebê, bebê Toma negona, toma chupesa Toma negona, fica sofrida do cheiro Toma negona, toma chupesa Toma negona, fica sofrida Toma negona, toma chupesa Toma negona, fica sofrida do cheiro Que é o que eu vou fazer Que é o que eu vou fazer Que é o que eu vou fazer